Hello, tudo bem? Eu sou a Romy Mien, sócio-fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Você sabe como se fala pretender em inglês? Tome muito cuidado com essa, pessoal. Por quê? Porque em inglês existe a palavra pretend, que é muito parecido com pretender, certo? Mas ela não significa pretender, não significa nada a ver, na verdade. Pretend significa fingir. Olha só que perigo! Então imagina que você, numa reunião ou numa entrevista de emprego, você fala assim If you hire me, I pretend to work very hard. Ou seja, você queria falar que se você me contratar, eu pretendo me esforçar bastante, pretendo trabalhar duro. Mas na verdade, o que você falou foi, se você me contratar, eu vou fingir que vou trabalhar bastante. Olha que perigo, hein, gente? Pessoal, tome bastante cuidado com isso então. Então, pretend é fingir, tá bom? Não tem nada a ver com pretender. E aí, outro exemplo pra pretend, você pode falar assim Stop pretending that you don't know what I'm talking about. Ou seja, pare de fingir que você não sabe do que eu estou falando. Então, cuidado aí, tá? Pretend, fingir. Não tem nada a ver com pretender, tá? Ter a intenção de fazer alguma coisa. E aí, você me pergunta, então, mas então me fale, como se fala pretender, ter a intenção de fazer alguma coisa em inglês? A palavra correta é intend, alright? Então, agora sim, você pode falar If you hire me, I intend to work very hard. Ou seja, se você me contratar, eu pretendo trabalhar bastante, dar duro, me esforçar bastante. Tá? Então, intend, alright? Outro exemplo Ou seja, eu pretendo vir ao escritório muito cedo amanhã por causa desse relatório. Então, lembre-se de novo, intend, pretender, ter a intenção de fazer alguma coisa. Lembre-se do ter a intenção. Intenção começa com inch. E intend também começa com inch, alright? Já pretend, tire isso da sua cabeça, tá? Então, pretend é fingir, tá bom? Então, é bom que você não finja muita coisa no mundo corporativo, que é meio chato, pode pegar mal, tá? Então, é isso aí.